Mandou bem, gostei, gastou a bola, Caio, e você, o que acha? Ele foi um dos grandes protagonistas da vitória de hoje, Vilani. Não só pelos dois gols que marcou, mas pela liderança que exerceu em campo. Grande atuação. Grande atuação. Grande atuação. Grande atuação. Grande atuação. A bola de forças. A bola de forças. A bola de forças. O que é isso? Encheu o pé, mas sem direção nenhuma, Milani, passou longe. O que é isso? É o momento possível que ele teve a sua perfeito É o momento possível que ele teve a ser o pequeno Que bom É o momento possível que ele teve a sua vereadora Essência do que ele fez a momento Que defesa de lacros É o momento possível que ele fez a sua perfeição O momento que o resultado ele fez explicar A sua perfeição Sem sensacional E o armito mostra amarelo. É Rakdi, diabó, no goleiro, o gol. Salve. E o armito mostra amarelo.